A minha calculadora Cássio FX991ES Plus começou a apresentar uma avaria. Tem momento que ela liga, tem momento que ela não liga. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Será que é um problema da calculadora ou será que é um problema da bateria descarregada? Visitem nossos canais no Youtube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Visitem também, por gentileza, o nosso canal de stand-up, stand-up barraco como de Brasil e o canal de cortes, cortes stand-up barraco como de Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Então, é uma calculadora muito útil. Ela tem recursos que outras calculadoras comuns não têm. Eu usei essa calculadora com muita eficiência na Faculdade de Engenharia Elétrica. Eu posso afirmar que mais de 80% dos cálculos que eu fiz lá foi utilizando esta calculadora. Por isso, eu estou atribuindo, antes de abrir, antes de trocar a bateria, eu estou atribuindo o problema à bateria. Porque essa calculadora aqui, eu conheço pessoas que têm do mesmo modelo dela há mais de 20 anos e funciona normalmente. É claro que aquelas pessoas trocaram a bateria com uma certa frequência. Eu usei até acabar a bateria, que é o que eu estou atribuindo a essa avaria intermitente que está acontecendo com ela. Esses produtos que vocês estão vendo aqui em exposição, eu estou vendendo nos nossos canais do YouTube. A venda desses produtos é para nos ajudar na manutenção dos canais. Uma porcentagem do valor desse produto vai para investimento no canal. Davi, como assim investimento? Se você frequenta os nossos canais há muito tempo, vocês vão observar que tem momentos que eu compro disjuntores novos para fazer vídeo. Compro IDR novos para fazer vídeo. E eu tenho um projeto para comprar em breve DPS e DDR para fazer vídeos nos nossos canais. Já temos milhares de vídeos nesses canais do YouTube. Quais são os canais? Davi Silva, Elétrica e Cia. Elétrico Otan do Bai, Davi Silva. Zefa e Skat Channel. E Pica da Elétrica. Então, esses são os canais voltados para a eletricidade. Dia sim, dia não. Até hoje, até o presente momento, todos os dias eu tenho um vídeo. Seja ele de um minuto, tá? Na quarta e no domingo eu tenho vídeos mais longos relativo à eletricidade. Então, eu preciso estar comprando materiais voltados para a eletricidade. Ou suporte para que eu possa gravar vídeos. Por exemplo, iluminação, câmera. Eu tenho um projeto de comprar uma câmera profissional ou semiprofissional. Para que eu pare de usar o celular para todas as filmagens, tá? 95% ou mais dos vídeos que você assiste nos nossos canais. Seja da eletricidade, seja da comédia. São gravados com celulares, tá? Vários celulares já passaram nesse canal, tá? Um pegou fogo. Outro explodiu. Outro parou de funcionar. E agora temos esse aqui novo. Que eu comprei em 10 vezes sem juros. E é por isso que eu peço também às pessoas que não querem comprar produto nenhum, tá? Porque não precisam. Caso possam, nos façam doação com Valeu Demais. Ele é a partir de R$2,00. E a soma de 10 pessoas dando R$2,00 cada um. A gente soma R$20,00. Junta depois com mais R$20,00. E consegue comprar lá um DPS do simplesinho, tá? Quanto menor a amperagem, mais barato é. Então, essa é a calculadora. Eu já falei a referência dela, né? É muito boa essa calculadora. É a FX991ES+. Está escrita aqui, ó. Natural-V.PAM. Não sei o que significa essa sigla. 2-Way Power. Duas maneiras de ligar. De ligar, né? De ligar e desligar, né? Uma vez que você tem duas maneiras de ligar. Você tem as mesmas duas maneiras para desligar. Ou então você usa só a OFF para desligar. Tá bom? Ó, Shift, Alpha, Mode, Setup, On. Tá? Ela difere das outras calculadoras basicamente porque ela tem funções que não é comum ou não são comuns nas calculadoras simplesinhas. Aquelas calculadoras que você compra em bazar. Aquelas calculadoras que você ganha em rifa, tá? Essa aqui é uma calculadora voltada para cálculos da engenharia, de tecnólogo, técnico, tecnólogo, etc e tal. Não é aquela continha de 1 mais 1, embora ela também faça, tá? Continha de 1 mais 1. Aqui ela faz cálculos voltados, né? Para a engenharia elétrica. Cálculo bem mais complexo do que a gente encontra por aí fora do campo das exatas. Fora do campo das engenharias, seja ela elétrica, civil, de produção, etc e tal. Ela tem momento que liga. Eu vou demonstrar aqui. Um dos meios de ligar é no ON. Olha aí, ligou. Tem momento que ela não liga. Aí se eu quero desligar, aperto SHIFT. Aqui, AC, desligou. Tá bom? Deixa eu ver se ela liga de novo. Ligou outra vez, tá? Mas ela tem momentos que ela não liga. E para evitar esse problema, eu vou aqui fazer a troca, demonstrar como fazer a troca da bateria dessa calculadora, tá? Porque eu tenho certeza, né? 99% de certeza que o problema dela está na bateria. Tá bom? Visitem nossos canais no YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, que é a partir de R$ 2,00, e tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. E aí